Jesus me ligou, olha só, mas vocês não acreditam nisso, mas Jesus me ligou no meu celular. Oi, você vai ver agora o relato desse pastor, onde ele fala que Jesus ligou pra ele. Oi, eu não sei onde é que a gente vai parar não, mas Jesus ligou pra esse pastor aí. Qual será o modelo de celular, de comunicação de Jesus? Será que é aquele da maçãzinha? Eu comecei a abraçar o tapete e dizer, Jesus eu quero ouvir tua voz. Jesus eu quero ouvir tua voz, Jesus eu quero ouvir tua voz, Jesus eu quero ouvir tua voz, eu não vou sair daqui sem ouvir tua voz, eu quero te ouvir, se você me ama, me prova, eu quero te ouvir. Aí eu grudando naquele tapete, chorando em lágrimas, daqui a pouco meu telefone começou a vibrar. E eu falei, meu Deus do céu, quem que tá me ligando, eu não vou atender. Aí uma voz que falou, atende, atende. Eu saí, parei a oração, e fui lá pra fora, e eu vi que a tela do celular não tinha como um número chamando, tinha um chamado, mas eu falei, travou. Aí eu atendi, quando eu entendi ele falou assim, eu sou o Cristo, o seu Senhor é Jesus. Eu fiquei pasmo, eu fiquei branco, eu fiquei alegre, eu fiquei assustado, não tinha reação nenhuma, nenhuma. Isso ficou marcado na minha vida, dia que Jesus ligou no meu celular.